O prefeito de Natal, Álvaro Dias, ensaia alguns movimentos de aproximação com Lula e Fátima Bezerra. Os gestos ainda são sutis, mas se mostram notáveis. Eleitor de Rogério Marinho e Bolsonaro, o prefeito de Natal já declarou que vai procurar quem for necessário para garantir obras na capital. Se o PT é quem está mandando em Brasília e ganhou um novo mandato no governo estadual, paciência. Álvaro Dias trabalha para abrir canais de comunicação com as autoridades que tomam as principais decisões no governo federal e também no estadual. A meu ver, quem poderá desempenhar papel fundamental na relação do prefeito com o governo Lula é um político que não está afiliado ao PT. Eu estou falando do deputado federal eleito Paulinho Freire, do União Brasil. Ex-vereador, presidente da Câmara Municipal de Natal, articulado, habilidoso e jeitoso, aliado de Álvaro Dias. Paulinho será deputado de uma legenda que já faz parte da base de Lula no Congresso Nacional. Mesmo dividido nesse apoio, o União Brasil é ator influente no jogo do poder em Brasília. Se houver interesse e há, Paulinho Freire pode ser o elo entre a Prefeitura de Natal e o Palácio do Planalto. Será um papel de extrema importância para quem deseja criar as condições políticas para suceder Álvaro Dias na Prefeitura de Natal em 2024. A tabelinha Álvaro Dias com Paulinho Freire não é de hoje. Já vem de algum tempo abrindo um mundo de oportunidades para os dois políticos. Resta observar se o PT de Fátima, Natal e Mineiro vai atrapalhar os planos de Álvaro Dias e Paulinho Freire. Provavelmente sim. Os petistas não vão colocar salsicha na empadinha alheia, na empadinha dos outros. O PT potiguar estará de olho na desenvoltura de adversários políticos, mesmo que estes façam parte da base de Lula no Congresso Nacional. Afinal, a eleição municipal já entrou no radar de muita gente importante.